Muito bem, agora eu estou aqui com a Carol da Direcional para te apresentar como estão as obras super aceleradas aqui do Conquista Macaúba. Vem você também aproveitar, né Carol? Isso mesmo, você quer morar bem? Conheça o Conquista Macaúba da construtora Direcional Engenharia, uma das maiores do Brasil. Condomínio fechado, com lazer, segurança e a melhor planta da cidade. E o melhor, as obras estão avançadas e aceleradas para entregar o melhor para você. E quem vai acelerar é você correndo para o plantão de vendas e aproveitar as condições muito especiais. Condições que só tem aqui na Direcional, somos a única construtora do Brasil que trabalhamos com as parcelas fixas. Não temos correção do INCC, venha já para a Direcional. E no plantão de vendas você também conhece o apartamento decorado, vale muito a pena, você vai se encantar e vai fechar negócio na hora. Mais informações, roda a pé do vídeo, tem o telefone e bate o papinho com a Carol e aproveita. Conquista Macaúba, obras super aceleradas esperando por você e sua família. Vem correndo! Olha só, roda o canal! Mata, roda o cara.